A Rede Vida de Televisão está apresentando Silvio Brito em Família. A viola do vovô não parava de tocar, pois os dedos de vovô eram um jeito de espalhar. Vai vovô, toque mais um pouco, que eu já tô ficando louco de saudade. Vai vovô, toque mais um pouco, que eu já tô ficando louco de saudade. A viola do vovô não parava de tocar, pois os dedos de vovô eram um jeito de espalhar. A viola do vovô não parava de tocar. A viola do vovô não parava de tocar, pois os dedos de vovô eram um jeito de espalhar. Antigamente, tudo era de alegria, era só felicidade, tudo tinha mais amor. Hoje, tudo é diferente, desa dessa gente, e saudade que passou. A viola do vovô não parava de tocar, pois os dedos de vovô eram um jeito de espalhar. A viola do vovô não parava de tocar, pois os dedos de vovô eram um jeito de espalhar. A viola do vovô não parava de tocar, pois os dedos de vovô eram um jeito de espalhar. Canta demais, né? Nossa, um baita do cantor. Vamos lá, vamos agora com o Demônios da Garoa. Olha, gostaria que vocês cantassem uma música que também nós falamos dela aqui, né? Que é imprescindível no show de vocês, né? O do Ernesto, né? Tem a história do Ernesto, né? Tem a história. O Ernesto, ele foi vivo até os 99 anos. Ele faleceu ano passado. Faleceu ano passado. Teve uma reportagem com ele um tempo atrás, né? Fizemos, fizemos. Ele ia nos nossos shows, cantava. Foi uma figura sensacional e a gente só tem a agradecer por tudo. Nossa, né? Fazer a parte da história pra ele devia ser uma, nossa, uma alegria, né? Com certeza. Nossa. E toda vez que ele estava presente, ele fazia a questão de subir e fazer a fala do Ernesto. Porque ele, na verdade, ele fala que ele não deu mancada nenhuma, né? O Adoniran que criou tudo isso aí pra ele. Então, ele quer se desculpar ao decorrer da vida aí. É. Acabou ficando eternizado, né? Por uma obra, né? Que bacana. Vamos lá. Vamos cantar então? Salve do Ernesto! Temor dos da Garou. O Ernesto nos convidou Num samba ele mora no Brás Nós fomos, não encontremos ninguém Nós voltemos Num samba ele mora no Brás Nós fomos, não encontremos ninguém Nós voltemos Uma baita de um areca Da outra vez Nós não vai mais Outro dia encontremos O Ernesto que pediu desculpa Mas nós não atendemos Isso não se faz Até nós não se importa Mas você que tem atendido Um recado Um recado Ansem Oi turma Não deu para esperar Mas adivide que isso não faz mar Não tem importância Vocês não tem facebook Não tem artzap Não tem estragão Eu vou avisar que jeito Estragão Vocês me desculpem então Muito obrigado Não tem de que Assinado em cruz Porque eu não sei escrever Ernesto Então outra vez Eu te cajo essa cara Que você vai ver Como é que você vai entrar bem aqui Tá bom Vou 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 Viver Vazei O Ernesto Nos convidou Pro samba Ele mora no rai Nós fomos Nós não temos Dinheiro Nós voltemos Uma baita Numa rei Da outra vez Nós não vai mais Outro dia encontremos O Ernesto Que pediu desculpa Mas nós não sentimos Isso não se faz A testa Nós não se importa Mas você deseja Apertunhando O recado Na porta Mas, 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 mas Mas, mas, mas Mas, mas, mas Faz, 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 não faz mais. É isso aí, cara. Muito bom. Vamos lá pro nosso cantinho mineiro agora. Nosso cantinho mineiro é um cantinho onde a gente toma um cafezinho, às vezes come um pãozinho de queijo, né? E recebe nossos amigos. Eu sou doido demais com você, uai. Eu sou doido demais com você. Eu sou doido demais com você, uai. Você tinha falado no cantinho mineiro anterior da música Louco Por Você, né? Louco Por Você é a nova de trabalho. Como é que é essa música, amor? Ah, vamos pegar um trechinho aqui. Também é uma outra dessas de groove aí, boa, cachorrada, boa. Completamente louco por você, eu te convido, vamos para o mar. Fazer amor atrás das ondas, durante a madrugada toda. E ouvir tua voz dizer. Vem cá, deixa tudo acontecer. Vem cá, deixa eu amar você. Vem cá, deixa tudo acontecer. Vem cá, deixa eu amar você. É inédita essa música, né? Ela é inédita, porque eu já tinha gravado há muito tempo num disco da Sony, e agora eu estou trazendo a superfície, e ela não deixa de ser uma canção inédita. Ela é meio grude. É, ela é um chicletinho meu, de propósito. É uma canção minha e do Zé, para um parceiro meu, e nosso irmão de vida de músicas. Muitos anos atrás, no começo da minha carreira, quando uma música assim... Grande guitarrista. Tinha essa pegada, né? A gente falava assim, isso é uma praga. Isso é mais para amar. É um chiclete, quando a gente fala chiclete, gente, é uma canção que faz assim, grudou, não sai mais. A gente faz praga, porque praga... É que é boa, né? Sai, né? É da forma. O que você gostaria de mostrar do Repetor que você faz em show, que o pessoal gosta, que você gosta também de cantar? Nossa, é tanta coisa boa. Inclusive, a gente faz música também do Luiz Wagner, do Bebeto, essa galera toda. Mas agora eu vou tocar uma música que eu gosto bastante, chama... Gostava tanto de você, do nosso querido. Ah, do Tim Maia. Tim Maia. Mas tá bom o retorno pra você? Tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Tem uma história do Tim Maia que eu tava recordando com o Luiz Wagner, com o Caxote também, com o Antônio Luiz, e com o teu pai. Eu disse que o Tim Maia tava pedindo o retorno. Dá retorno! Eu olhava lá pra cima e tinha umas luzinhas lá em cima no teatro, né? Dá retorno! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Dá retorno! Aí o cara falou assim, Tim Maia. Lá é só iluminação. O retorno é ir do teu lado, o cara que tá do teu lado na mesa, que tem que dar retorno pra você. Ele falou, não! Eu tô pedindo é pra Deus, porque pra ele aqui eu já cansei de pedir, não me dá retorno. Agora é pra Deus que eu tô pedindo. Vamos cantar, então? Vamos embora! Max Pernura! Maravilha! Obrigado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver, aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu morreu na minha história, chego até medo do futuro, na solidão que minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você. Eu corro e fujo dessa sombra, em negro vejo esse passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar qualquer lugar que não exista um pensamento em você. Eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Vamos lá! É by-a-pa-pa-pa-pa-pa, gostava tanto de você. É by-a-pa-pa-pa-pa, gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Ei, 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 ei. Ah, quero que você volte pro programa, hein? Opa! É um prazer. Ah, então, agora nós vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pra nossa vinheta do Espelho Mágico. Bom, vamos lá. Eu falei que gosto da nossa vinheta do Espelho Mágico. Essa música é uma composição minha Do Tom Gomes e do Luiz Wagner É da década de 70 Um dos rock mais tocado da década de 70 O Espelho Mágico Bom, alguém quer arriscar? É do Norte e Nordeste Ele fez e faz muito sucesso É o Zé Augusto Não é o Zé Augusto Ninguém mais acertou Por incrível Não é o Giliard Gente, não é possível Eu pensei que vocês iam acertar Eu pensei que todo mundo ia acertar Não sei se os queridos amigos telespectadores já acertaram Mas eu vou revelar porque é um cara que eu gosto muito Nossa, é uma figura É também um patrimônio Lá de Olinda Lá de Recife Alceu Valença Caramba No meu cavalo Peito no cabelo Ao vento E o sol coarando Nossas roupas Do varal Comigo Na bruma leve Das paixões que vem de dentro Tu vem chegando Pra brincar No meu quintal No teu cavalo Peito no cabelo Ao vento E o sol coarando Nossas roupas Do varal Tu vem Tu vem Eu já escuto Os teus sinais Tu vem Tu vem Eu já escuto Os teus sinais Puxa, que show Valença Pera, pera, pera Minhas filhas também são fãs dele Elas foram assistir o show dele Olha, nós estamos chegando ao final do nosso programa Puxa vida Um programa realmente que foi maravilhoso Foi um momento inesquecível e maravilhoso pra todos nós Onde a gente pôde viajar no tempo, né? Através da música Viajar Foi realmente uma noite inesquecível, né? Puxa vida A presença de vocês aqui Não imagina o brilho que deu pro nosso programa Quero agradecer Ao Sérgio Ao Ricardinho Ao Roberto Ao Dedé Isael Nome bíblico, né? Do Antigo Testamento A todos os músicos Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui Muito obrigado pela presença também de todos vocês Do Max Pianura Da Margarita, minha querida companheira O tema de hoje foi alegria E eu gostaria de terminar o programa hoje com muita alegria Então eu gostaria Se vocês permitem Que todos participassem desse Desse sucesso de vocês Que é sucesso de todo mundo Porque todo mundo canta essa música Uma vez, pelo menos na vida Já cantou essa música em seus shows Com certeza O vagão tem espaço pra todo mundo Ah, que bonito Bonito isso aí Isso aí tem que ser música de mineiro Mineiro que não perde o trem É O trem é uma figura, né? Marcante pros mineiros também Muito bom, viu, Silvio? A gente que agradece de coração mais uma vez o espaço Como eu já havia citado Demônios da Garoa se sente literalmente em casa aqui E o nosso carinho, o nosso respeito A nossa admiração por você Obrigado, obrigado Com certeza eterna Sempre que precisar, aqui estaremos Uma noite maravilhosa Onde a gente pode imaginar, sonhar, criar, né? Sentir Sentir-se elo de uma grande corrente Sentir-se embora pequena Mas parte importante do universo Sentir-se integrado A grandiosidade do todo Que permite a cada um de nós Imaginar, sonhar, criar E ser Ser alegre nos dias de hoje Muita alegria pra vocês todos Meus queridos amigos telespectadores Vamos cantar Demônios da Garoa Música 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 Vai, 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 vai Vai escale o dom, vai escale o dom, vai escale o dom Não posso vingar, tem mais um tempo com você Sinto muito amor, mas não pode ser Oh, deixa Satan, te obedece bem Sai agora, são 10 horas, só amanhã de manhã Não posso vingar, tem mais um tempo com você Sinto muito amor, mas não pode ser Oh, deixa Satan, te obedece bem Sai agora, são 11 horas, só amanhã de manhã Vai lá! E além disso, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Eu sou filho único, eu tenho Minha casa lá, olha, eu não posso ficar Não posso ficar, nem mais um tempo com você Sinto muito amor, mas não pode ser Oh, deixa Satan, te obedece bem Sai agora, são 11 horas, só amanhã de manhã E até diz, tem outra coisa, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único, eu tenho Minha casa lá, olha Minha mãe não dorme enquanto eu ficar Minha mãe não dorme enquanto ela Minha mãe não dorme enquanto você Minha mãe,ginha lesu Minha mãe não dorme enquanto ela Você era a mais bonita das cabraxas dessa água Você era a favorita onde eu era o mestre santo Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua Suas noites são de gato, nosso samba em terra rua Hoje o samba saiu Procurando você Quem te viu, quem te vê Quem não acolhece, não pode mais lembrar Quem jamais esquece, não pode reconhecer Pois é, falaram tanto Que dessa vez a morena foi bom Disseram que ela era maior E eu é que não sou de aproveitar Lá da área, endeusaram a morena tanta E ela rejuveu, eu adorar A maldade dessa gente é um más Tanto que disseram que houve a separação Lá da área, mulher na gente morre com a paz Mas não se importa a mulher que a gente tem no coração Chorei, não procurei esconder Todos viram fingir Pena de mim, não precisava Ali um dia eu chorei, qualquer um chorar E dar a volta que o seu é que eu tenho Não quero ver que nada Um homem moral Não grita no chão Nem quer que mulher e feia dar a mão Reconhece a queda Que não desanima Levanta essa corda, a poeira e dá bola por cima Reconhece a queda E não desanima Levanta essa corda, a poeira e dá bola por cima Levanta essa corda, a poeira e dá bola por cima Levanta essa corda, a poeira e dá bola por cima A Rede Vida de Televisão apresentou Silvio Brito em Família A nossa casa é um pedaço do céu Aqui na terra um farro de mel Amigos que entram, que saem a todo momento Mas sempre trazendo e levando só bons sentimentos A nossa casa é um pedaço do céu A minha casa é um pedaço do céu A minha casa é um pedaço do céu